Uma visita ao salão de beleza parecia ser apenas mais um dia comum para Irene, uma jovem de 14 anos, até que um detalhe inesperado em seu couro cabeludo mudou tudo. O que começou como um leve desconforto acabou revelando algo completamente fora do esperado. O que você faria se estivesse no lugar dela? Embarque nesta história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e deseja nos ajudar a continuar criando vídeos que tocam o coração, pedimos que aperte o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O salão de beleza estava movimentado, com várias clientes em busca de cuidados. Irene aguardava pacientemente por sua cabeleireira favorita, Tânia, que estava finalizando o atendimento de outra pessoa. Amanhã começara como qualquer outra. Irene, empolgada com o batizado de sua sobrinha, mal podia esperar para estar radiante na festa após a cerimônia. Sentada na cadeira do salão, ela observava atentamente o ambiente ao seu redor. O som das tesouras, o aroma dos produtos para cabelo e o murmúrio das conversas preenchiam o espaço, criando a sensação de um dia normal. Irene olhou para o espelho, imaginando como ficaria depois que Tânia, sua cabeleireira de confiança, terminasse o penteado. A jovem confiava plenamente em Tânia, uma profissional de 23 anos, que já atendia há 3 anos e sempre realçava sua beleza de forma única. No entanto, o que deveria ser um dia especial por motivos de celebração estava prestes a se tornar inesquecível por razões completamente diferentes. Assim que Tânia terminou de atender a cliente anterior, ela se aproximou de Irene com um sorriso acolhedor. Irene estava ansiosa para a nova aparência que Tânia iria criar, pois queria estar especialmente bonita para o batizado. Irene pediu um penteado que chamasse a atenção na festa, e Tânia, sem perder tempo, começou a trabalhar em seus cabelos. Elas conversavam sobre assuntos habituais, sem saber que algo inesperado estava prestes a acontecer. Enquanto Tânia trabalhava, um som repentino de surpresa fez com que ela parasse. Preocupada, Tânia olhou para Irene através do espelho. A jovem apertava um lado da cabeça, visivelmente desconfortável. Tânia perguntou imediatamente o que havia acontecido. O salão estava cheio, mas para Irene, o tempo parecia ter parado quando a dor intensa tomou conta de sua cabeça. Era como se algo tivesse se acendido em sua mente, e por um momento, ela não conseguia pensar em mais nada. Tânia, sempre atenta às necessidades das clientes, percebeu imediatamente a mudança na expressão de Irene. Preocupada, ela se aproximou da jovem, tentando entender o que estava acontecendo. A dor, no entanto, desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando Irene aliviada. Determinada a não permitir que nada estragasse seu dia, Irene pediu a Tânia para continuar o trabalho, ignorando o que poderia ser um sinal de algo mais sério. Embora a dor tivesse passado, Tânia sentiu que algo estava fora do normal. Ela começou a fazer perguntas a Irene. Se isso acontecia com frequência, se já havia procurado um médico ou se estava tomando algum medicamento. Tânia sugeriu um penteado simples, apenas por precaução. Mas Irene recusou gentilmente, atribuindo a dor a uma noite mal dormida devido a uma prova na escola. Relutante, Tânia continuou, ainda preocupada. As mãos de Tânia tremiam levemente enquanto tentava continuar o trabalho. Irene tentava se manter calma, mas a verdade é que ela estava começando a ficar apreensiva. A dor que sentiu não parecia uma simples dor de cabeça, mas algo mais profundo. Enquanto Tânia prosseguia com o penteado, pensamentos sobre o que poderia estar acontecendo passavam pela cabeça de Irene. Ela tentava se convencer de que estava exagerando, que era apenas o estresse da escola e da festa, mas uma pequena voz em sua mente a alertava de que algo mais sério estava acontecendo. Após alguns minutos, a dor voltou. Irene levou a mão à cabeça, no mesmo local, mas dessa vez parecia mais intensa. Preocupada, Tânia decidiu investigar. Com cuidado, separou os fios de cabelo, procurando algo fora do comum. Depois de alguns minutos, não encontrou nada e concluiu que a dor poderia ser apenas cansaço. Porém, ao continuar o trabalho, ela notou um pequeno inchaço no couro cabeludo de Irene. Tânia informou a jovem sobre o que havia encontrado, sugerindo que ela procurasse um dermatologista. Tânia estava prestes a retomar o trabalho quando algo a fez congelar. Parecia que algo se movia dentro do inchaço. Inicialmente, ela achou que fosse imaginação, mas ao ver o movimento novamente, soube que era real. Com cautela, tocou o local com o pente, mas foi um erro. Irene exclamou de dor, e o salão inteiro pareceu parar. O coração de Tânia disparou, enquanto Irene lutava contra a dor intensa que parecia se espalhar por sua cabeça. Não era uma dor comum, era algo intenso, como se houvesse uma pressão insuportável dentro de sua cabeça. As outras clientes pararam o que estavam fazendo, com os olhos arregalados, em choque. O som das risadas e conversas foi substituído por um silêncio pesado e cheio de apreensão. Tânia tentou manter a calma, mas a preocupação em seu olhar era evidente. Irene se desequilibrou e caiu, seu corpo tremendo levemente, enquanto todos ao redor ficavam alarmados. A cena parecia a saída de um sonho confuso, e a única coisa que Tânia conseguiu fazer foi pegar o telefone e pedir ajuda, com a voz trêmula, torcendo para que tudo aquilo não estivesse realmente acontecendo. A dor fez com que Irene perdesse os sentidos e desmaiasse. O salão de beleza ficou em alerta. Tânia, aflita, chamou o socorro e explicou a situação, pedindo que chegassem o mais rápido possível. Enquanto Irene estava deitada no chão, meio consciente, sua mente vagava pelos dias anteriores, quando as dores de cabeça já incomodavam. Ela havia subestimado o problema, acreditando que tudo passaria com uma boa noite de sono. Mesmo após dias de desconforto persistente, Irene resistiu a tomar remédios, pensando que o descanso seria suficiente. Quando a situação piorou, ela finalmente cedeu e começou a tomar analgésicos, mas a dor continuava a aparecer, às vezes durando apenas alguns segundos, outras vezes por mais tempo. No dia anterior, Irene procurou a enfermeira da escola, mas a profissional afirmou que o problema era causado por estresse. Não satisfeita, Irene buscou a ajuda de um médico da família, que lhe receitou analgésicos mais fortes e recomendou que descansasse bastante. Ela seguiu as orientações, mas as dores de cabeça continuaram, embora com menos frequência e intensidade. Preocupada com a família, que já enfrentava desafios com a chegada do bebê, pois sua irmã e sobrinha moravam com ela e os pais, Irene decidiu não contar nada a ninguém, carregando o fardo sozinha. Mas naquele momento, deitada no chão frio do salão, ela lamentou profundamente não ter compartilhado o que estava passando. Ela sabia que, se tivesse contado aos pais, eles teriam feito de tudo para ajudá-la. A sensação de que algo sério estava acontecendo a dominou, e ela se arrependeu de não ter agido de outra forma. O som distante das sirenes finalmente chegou aos ouvidos de Irene, ainda no chão do salão de beleza. Logo, os socorristas e policiais a levaram às pressas para o hospital. Tudo parecia irreal para Irene, que mal podia acreditar que uma dor de cabeça aparentemente simples a levaria àquela situação. Ao chegar ao hospital, ela viu a movimentação da equipe de plantão, aquela foi a última coisa que Irene viu antes de perder completamente a consciência. Os médicos que a atenderam ficaram perplexos com a situação. A condição de Irene parecia ser diferente de tudo o que já haviam visto. Antes de realizarem os exames para identificar a causa do problema, a equipe médica se concentrou em estabilizar a jovem. Após administrar soro intravenoso, os médicos começaram a investigar, em busca de pistas para diagnosticar o que estava acontecendo. Enquanto isso, os pais e parentes de Irene, que haviam chegado ao hospital assim que souberam da emergência, estavam abalados. Eles se sentiam impotentes por não conseguirem fornecer aos médicos as informações necessárias sobre a saúde da filha. No entanto, com a permissão da família, a equipe médica realizou os exames necessários. A descrição feita por Tânia sobre o inchaço no couro cabeludo de Irene parecia ser a pista mais provável para explicar o que estava acontecendo. Sem perder tempo, os médicos iniciaram os exames detalhados, sem imaginar o impacto que os resultados trariam a todos os envolvidos. Quando os resultados finalmente chegaram, a notícia deixou a família de Irene e os médicos surpresos. O diagnóstico revelava algo inesperado. Irene estava enfrentando um melanoma, uma doença de pele séria, e também um tumor raro no cérebro. A revelação foi um choque para todos. Para os médicos, era algo muito incomum. Uma jovem de 14 anos com duas condições de saúde graves ao mesmo tempo. Apesar disso, Irene havia se mantido relativamente bem até aquele momento. Os médicos explicaram que o melanoma, o inchaço que Tânia havia notado, era a preocupação mais urgente, pois se espalhava rapidamente e exigia atenção imediata. O tumor no cérebro, por outro lado, era considerado benigno e de crescimento lento, o que tornava difícil determinar sua gravidade naquele momento. Ainda assim, ambos os problemas precisavam de tratamento urgente, pois, embora não estivessem em estágios avançados, representavam riscos para a saúde de Irene. Com essas informações em mente, os médicos marcaram uma cirurgia para Irene o mais rápido possível. O objetivo era remover o tumor, e em seguida, prevenir a disseminação do melanoma. A família de Irene lutava para processar tudo o que estava acontecendo, mas, mesmo com todas as dificuldades, seguiu as recomendações dos médicos. Sabiam que o caminho à frente seria desafiador, mas estavam determinados a apoiar Irene em cada passo de sua recuperação. A cirurgia exigiu o trabalho de dois neurocirurgiões experientes, além de outros profissionais de saúde. Dado o caráter incomum do caso de Irene, muitos membros da equipe médica se ofereceram para participar da operação, ansiosos para aprender com a experiência única que o caso proporcionaria. Após várias horas, Irene foi levada para fora da sala de cirurgia, livre de suas duas condições. Os médicos anunciaram que a operação havia sido um sucesso e que todos os sinais de doença haviam sido removidos. Ao ouvir a notícia, a família de Irene respirou aliviada. Sabiam que ainda não estavam totalmente fora de perigo, mas o maior obstáculo havia sido superado. A partir daquele momento, a jornada de recuperação de Irene começou. A família esteve ao seu lado, oferecendo todo o amor e apoio que ela precisava. A confiança de Irene foi crescendo à medida que sentia o carinho de seus familiares, e ela finalmente percebeu que havia sido um erro manter seu problema em segredo por tanto tempo. As semanas se passaram desde a cirurgia, e Irene estava em um longo processo de recuperação. Durante esse período, a jovem recebeu constantes visitas de familiares e amigos, que estavam sempre ao seu lado, oferecendo apoio emocional e celebrando cada pequeno progresso. A força e o carinho de sua família foram cruciais para que Irene continuasse a lutar e acreditar em sua recuperação completa. Finalmente, o tão aguardado dia chegou. O médico de Irene trouxe a notícia que todos esperavam. A jovem estava oficialmente em remissão. Isso significava que tanto o melanoma quanto o tumor cerebral haviam sido completamente retirados. A alegria tomou conta da família de Irene. Para celebrar, organizaram uma pequena festa para comemorar a saúde restaurada da princesinha da família. Entre os convidados estava Tânia, a cabeleireira que havia identificado o problema inicialmente. Desde o dia em que Irene foi internada, Tânia sentia um grande peso de preocupação. Ela não conseguia afastar o pensamento de que, de alguma forma, era responsável pelo sofrimento de Irene. Embora soubesse que não havia feito nada de errado, o sentimento de culpa continuava a persegui-la. Ela acreditava que poderia ter ajudado mais se tivesse chamado à emergência imediatamente. Durante o período em que Irene esteve no hospital, Tânia rezava todos os dias por sua recuperação e fazia questão de se manter informada sobre o estado da jovem, mesmo à distância. Quando Tânia finalmente encontrou Irene na festa, não conseguiu conter suas emoções. Em um gesto inesperado, pediu desculpas à jovem. As palavras de Tânia pegaram Irene de surpresa. Ela não conseguia acreditar que sua cabeleireira favorita estava se culpando por algo que claramente não era culpa dela. Com a maturidade que havia adquirido ao longo de toda aquela experiência, Irene olhou nos olhos de Tânia e disse. Você não fez nada de errado, Tânia. Na verdade, você fez a coisa certa. Sua ação rápida e atenção salvaram a minha vida. As palavras de Irene encheram os olhos de Tânia de lágrimas. Irene continuou, explicando o que havia acontecido desde o dia em que desmaiou no salão de beleza. Contou sobre os exames, o diagnóstico e a cirurgia, deixando claro que, se não fosse por Tânia, ela talvez não tivesse descoberto o melanoma a tempo. O inchaço no couro cabeludo, que parecia insignificante, poderia ter passado despercebido, e as consequências seriam sérias. O reconhecimento de Irene trouxe um alívio para Tânia, que finalmente se libertou da preocupação que sentia. A jovem ensinou a todos uma importante lição sobre a vida. Nunca subestimar problemas de saúde, por menores que pareçam. Irene aprendeu que era fundamental compartilhar suas preocupações com a família e confiar nas pessoas ao seu redor. Além disso, ela entendeu a importância de manter por perto pessoas atentas e cuidadosas como Tânia. A história de Irene foi um lembrete para todos de que a vida é frágil e que, em momentos de dificuldade, o apoio de familiares, amigos e até mesmo conhecidos pode fazer toda a diferença. Irene saiu daquela experiência não apenas recuperada, mas também mais forte e sábia. Ela sabia que nunca mais deixaria de compartilhar seus desafios com as pessoas que amava. O tempo passou, e Irene seguiu sua vida, sempre lembrando do quanto foi afortunada naquele dia no salão de beleza. Tornou-se uma jovem que valorizava ainda mais sua saúde, sua família e seus amigos. A experiência deixou marcas, mas também trouxe grandes lições que Irene carregaria para sempre. Tânia continuou a trabalhar no salão, sempre com um sorriso no rosto, sabendo que, de alguma forma, havia feito parte de um milagre. A cabeleireira nunca mais subestimou a importância de seu trabalho e a diferença que podia fazer na vida das pessoas, mesmo em situações que pareciam simples. O batizado da sobrinha, que havia sido adiado, finalmente aconteceu após os acontecimentos. A cerimônia terminou com abraços, risos e lágrimas de alegria. Irene estava cercada pelas pessoas que a amavam e que estiveram ao seu lado durante todo o processo. Olhou ao redor e sentiu um profundo sentimento de gratidão por ter superado um dos maiores desafios de sua vida e por ter sua família sempre ao seu lado. Naquele momento, ela estava pronta para seguir em frente, carregando consigo as lições aprendidas e a certeza de que o amor e o apoio das pessoas ao seu redor eram o que realmente importava. Você já subestimou algum problema de saúde que acabou sendo mais sério do que imaginava? Já passou por um momento em que o apoio da sua família foi fundamental para superar uma dificuldade? Conhece alguém cuja vida mudou completamente após uma visita de rotina a um profissional de saúde? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, por favor, deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente, e certamente vai te emocionar. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.